Pra você que tá achando caro essa bala chita de frangoesa, no caso 20 centavos aqui na banca, eu tenho uma novidade nova pra você. Oh, beleza! A respeito do preço dessa bala que é 20 centavos aqui na banca. Então se prepare aí. A novidade a respeito do preço é baixar o preço da bala pra 20 centavos? Não! Pra 10? Não! Pra 5? Também não! A novidade então, minha gente, é a seguinte. Cartela de chiclete com uma dúzia contendo 12, 1 real e 50 aqui na banca. Não é essa novidade não, é apenas uma propaganda pra vender o chiclete. Mas a novidade da bala de frangoesa é a seguinte, é a respeito do preço, viu? Então ela custa 20 centavos, né? Ela não vai aumentar de preço. Essa é a novidade nova que tenho pra você. Não vai aumentar. Não vai pra 25, nem pra 30, nem pra 50. Pelo menos nos próximos dias, assim. Pelo menos até daqui uma semana, não. Agora, depois disso, eu não sei, né? Não sei!